É 11, é 11, é 11, vote 11 Eu voto em Clarissa, é a minha prefeita O que os machos não fizeram, eu sei que ela vai fazer Eu voto em Clarissa, é a minha prefeita Já boa, então sabe o que quer Vote em 11, vote na mulher É 11, é 11, é 11, vote 11 É 11, é 11, é Clarissa, vote 11 É 11, é 11, é 11, vote 11 É 11, é 11, é Clarissa, vote 11 A mudança de verdade, é Clarissa, vote 11 No Pocô Pernambuco, ela sabe o que faz Vai chegar na prefeitura e vai fazer muito mais Hospital da mulher, é 11, é 11, segurança dobrada É 11, é trabalho o que tu quer Escuta o que eu vou te dizer A rua asfaltada, é 11 A saúde topa, é 11 Se é trabalho o que tu quer Vote em 11, vote na mulher É 11, é 11, é 11, vote 11 É 11, é 11, é Clarissa, vote 11 É 11, é 11, é 11, vote 11 É 11, é 11, é Clarissa, vote 11 Eu voto em Clarissa! É 11!